O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai ver os fundamentos do 3ds Max. Confere aí com o sininho que a gente traça mais essa. Bem, eu vou continuar exatamente de onde nós paramos no vídeo anterior, apenas para completar o nosso material aqui, ok? Vejam, vou fazer alguns ajustes no Psyc, para torná-lo um pouco mais, um pouco mais semelhante com o que é exibido no tutorial basic, ok? Outra providência é o seguinte, vamos criar uma câmera e vamos criar uma câmera v-ray, v-ray physical camera, ok? E isto já significa que eu tenho que colocar um render setup de scanline para v-ray, ok? Vamos colocar, ok? Faremos algumas coisas como esconder esse objeto e vamos primeiramente acertar o material que nós pretendemos ver nos objetos, ok? O primeiro deles eu vou simplesmente escurecer um pouco aqui, ok? O segundo, não. O segundo eu vou buscar um material v-ray, vejam, em todos os sentidos vai ser melhor que a gente aplique um material v-ray em tudo. E nesse caso, vejam, eu vou colocar um glass. O que que tem o glass? Ele tem um reflexo branco, uma refração branca, nosso amigo coloca um fall color ligeiramente azulado e a gente pode fazer algo do tipo. Vejam, nesse caso, é interessante a gente ver o que nós estamos fazendo. Eu vou completar isso com 7 aqui, 7 aqui, 1.63 aqui, 1.03 aqui, ok? E com isso nós teremos o nosso vidro. A princípio, eu também não quero falar sobre este material aqui e nós vamos escondê-lo. Pra gente ver, uma das possibilidades aqui é aplicar luzes. E vamos aplicar uma luz v-ray, um v-ray light, ok? Este v-ray light nós vamos subir. Ele tem um multiply altíssimo aqui, eu vou colocar 4, não mais que isso. E vamos dar o primeiro render aqui pra ver o que que acontece. basicamente vai acontecer muito pouca coisa, porque meu objeto é muito transparente. E nós vamos precisar de alguns truques. E um deles consiste no seguinte, vou vir um pouco este objeto pra cá, criar uma v-ray light aqui, só que um DOM. Vamos aproximá-la aqui, esse DOM ele vai ter algumas características, ele pode até ter bastante intensidade, mas ele não vai afetar a difusão, vai afetar apenas a especla e o reflection. E nosso amigo usa uma textura e a gente pode usar uma textura qualquer. Eu vou pegar uma imagem qualquer, que pode ser uma sala qualquer, ok? Muito bem, vamos ver agora o que que nós temos. Nós temos aquele problema de sempre, eu não disse que eu quero minha v-ray camera setada aqui, vamos lá. Vejam, meu objeto já tem algumas características interessantes. A outra coisa que ele nos sugere, vejam, vou vir aqui no Show Save Frames, pra gente poder aproximar um pouco, fazer alguns ajustes aqui, ok? Outra possibilidade que ele sugere, é que a gente coloque uma outra v-ray light aqui, plan. Uma luzinha bem menor aqui, ok? Vejam, no caso, devemos virá-la ao contrário, colocá-la pra cá, e ela vai ter uma determinada característica, ou seja, o único objeto que ela vai comportar aqui, vai ser o objeto, nós vamos excluir todos esses objetos aqui, e vamos fazer com que essa luz afete apenas a reflexão, ok? De tal forma que, ao pedir o render, veja, a nossa luz continua aqui, então uma das coisas é que ela se torne invisível. Já temos um copo em boas condições, só falta botar o suco dentro. Para não sacanear ninguém, que esse training é bastante difícil, vejam, eu vou aumentar um pouquinho mais essa minha luz aqui, o próximo passo é dar um hide no meu objeto, que é o meu suco de laranja, ok? E o que precisamos fazer? Precisamos acertar um material para ele também. Eu posso simplesmente vir aqui e dar um laranja, e fazer os determinados ajustes que eu preciso, que é, basicamente, alaranjar essas três, essas minhas três variáveis aqui, ok? Esta, esta, e aqui, a gente vai passar para um hybrid model, e colocar um laranja também, ok? Vejam que, não parece muito bom. Eu pretendo fazer o seguinte, como é meio imprevisível o resultado dessas coisas, vejam, o objeto ficou muito avermelhado, e vai dar quase um suco de morango, eu farei o seguinte, eu vou deixar a setagem, que nós vamos utilizar, o que está acontecendo aqui, muito provavelmente, esse objeto precisa de uma normal externa, e vamos renderizar de novo. Vejam que a coisa já está melhor, mas parece um copo de guaraná. Nós vamos avaliar essas setagens direitinho. Minutos depois. Bem, eu esperava terminar este vídeo mostrando uma coisa simples, que seria a setagem do meu líquido, mas o suco de laranja tem uma característica, ok? Ele é leitoso, e sendo leitoso, ele cria uma dificuldade adicional da gente ajustar o nosso material, ok? Eu vou detalhar melhor o problema que nós estamos enfrentando no próximo vídeo, e vocês vão entender o resultado da saga do suco de laranja, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Este treinamento é contraindicado para quem não gosta de suco de laranja. Experimenta tomar laranjada na feira, só dá quando sai briga. Oi, oi, dá um like aí. Oi, oi, dá um like aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.